O prefeito da capital fez a alegria das crianças que estudam na creche municipal Anitta dos Santos de Angles, no bairro Belo Jardim 1, ao prestigiar a festa em alusão ao mês em que é comemorado o Dia das Crianças. Logo na entrada, o gestor da capital foi recebido com muitos abraços pelos pequeninos e seus parentes. Segundo a diretora da creche, Alinha Guiar, no total foram 400 brinquedos, entre bolas, carrinhos, cubos mágicos, flautas e outros, para presentear as crianças que estudam na creche e também seus irmãos. Muitos não têm um presente e essa ação acaba sendo importante, porque as crianças se sentem valorizadas em receber um carinho do prefeito nesse momento, sendo lembrado, né? Então, assim, é muito importante para as crianças, ainda mais nessa nossa comunidade, que é muito carente. De acordo com Rodrigo de Souza, que é presidente da Associação de Moradores do Belo Jardim 1 e idealizador da festa, foi com um sentimento de gratidão que o também morador do bairro fez o convite para que o gestor da capital também estivesse participando desta singela homenagem aos pequeninos. É muito bom ter uma prefeitura parceira da comunidade, por isso que o prefeito foi convidado para estar hoje aqui no Dia das Crianças, né? Ele significa esperança para nossas crianças, melhoria nas traficabilidades das ruas, melhoria num parquinho infantil, melhoria na reforma da escola, ele vem nos ajudando na iluminação pública, trazendo segurança, trouxe uma coisa boa que a gente luta aí há mais de 20 anos, pela iluminação da BR-364, que tem gente morrendo lá em cima, isso é falar de segurança, então é muito importante a prefeitura ser parceira da comunidade. O prefeito de Rio Branco agradeceu pelo convite e por ter conseguido fazer parte da felicidade das crianças, que ficaram impressionadas ao conhecer o prefeito de sua cidade. Eu estou muito feliz de chegar aqui e ver uma organização dessa, onde o nosso presidente Rodrigo e a nossa diretora da escola, com toda a comunidade, se reuniram e fizeram essa linda festa para as crianças. Arrumaram brinquedo, empresários ajudaram, então muito obrigado a cada um de vocês que estão ajudando a cuidar das nossas crianças. O Dia das Crianças continua, é o mês das crianças, é o mês do professor, eu estou muito feliz com isso e com a princesa dessa no meu colo, que ela fez questão de escolher o presentinho dela, que olha aqui, escolheu uma flauta, poderá ser, quem sabe no futuro, uma representante nossa da música no mundo. Para as mães que estavam na festa acompanhando os filhos, o sentimento que fica é de alegria, ao ver que a gestão tem se preocupado com a população. Maravilhoso o que eles estão fazendo por nós aqui no bairro, e a senhora dá de parabéns para cada um deles. As crianças estão se divertindo muito, e ativa as crianças para poder vir para o colégio, e se divertirem, animar, gostei muito. Estou gostando bastante, as crianças estão super felizes, então isso é que importa, as crianças estão felizes, estamos felizes também. Música 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 Música